Falando um pouquinho das diferenças internas, que eu acho que é a parte mais importante, onde a Toyota realmente melhorou muito na questão do modelo 2015 para o do 2016-17, vocês podem ver aqui, claro né, que a gente já sabe, ela agora disponibilizou o câmbio automático, o piloto automático nesse caso é o XS, o X não vem com o piloto automático, mas esse aqui eu peguei com o piloto automático porque ele é interessante para a estrada, o volante ficou bem mais completo, então vocês podem ver que aqui tem os comandos do rádio, o bluetooth e tal, para trocar as estações, e aqui desse lado tem os comandos do painel, o painel é aquilo que todo mundo já sabe, é o painel novo, digital, bem mais bonito, Esse negócio de ele estar no centro assim, incomoda algumas pessoas, mas para mim realmente não me incomoda, a gente até se acostuma, olhando do ponto de vista do motorista, eu até diria que ele fica melhor ali do que onde ele seria aqui, porque lá a gente está olhando para frente, aqui assim ó, e aí tu só dá uma baixadinha e já enxerga ele, e continua olhando para frente, aqui a gente teria que baixar bem mais, para conseguir enxergar o painel, enxergar a velocidade do carro, então é uma questão de costume, no início realmente é estranho, mas eu diria que depois tu te acostuma, ele tem várias opções no painel, que eu acho bem interessante, que ele dá aqui uma ideia do consumo depois da partida, quanto tempo tu já rodou, a velocidade média, ali embaixo aparece a rotação, então tu não perde aquele painelzinho da rotação, e aqui tem a autonomia, quanto tu ainda consegue rodar com o tanque, em cima ali no atual é a quantidade de, o consumo instantâneo do carro, então à medida que tu vai acelerando, ele vai dando o consumo real, aqui desde que eu zerei ele, na verdade eu acho que isso aí é mais tempo até, e é isso aí, nesse aqui, aqui ele tem o cálculo de gastos, enquanto tu bota uma, cada vez que tu enche o tanque, tu tem a opção de botar um valor da gasolina, então ele acaba te calculando quanto tu gastou por quilômetro, em reais, e aqui tem uns gráficos que não estão aparecendo agora, porque eu acabei de ligar o carro, então ele não vai aparecer, mas ele vai te dando o gráfico de 15 em 15 minutos, ou melhor, esse aqui é de 5 em 5, de como é que está o consumo, e aqui, não, esse aqui é de 5 em 5, aquele lá era maior, bom, enfim, ele tem dois gráficos, e aí aqui, algumas opções e tal, mas retorna para o contagiros clássico, que eu realmente acho que esse painel ficou muito bonito, bem melhor que o anterior, sem dúvidas, e para mim, um dos painéis mais bonitos do mercado, nesse segmento dele. Agora, uma diferença que eu quero mostrar, que eu acho muito forte, a Toyota, ela acertou muito bem, nesse novo motor, do 2017, é um motor nacionalizado, mas é um motor com bastante diferença, uma coisa que dá para ver, é que o motor, eles mudaram bastante, claro, que não é só essa aparência externa aqui, mas se vocês perceberem, o cabeçote também é diferente, a saída dele antes era integrada, e agora ele tem a saída, que nem um cabeçote mais comum, então não foi só a questão, de botar o comando com o duplo variável, variador de válvulas e tal, ele realmente mudou bastante o motor, não tem mais o tanquinho, os bricos injetórios são diferentes, então ele ficou mais potente, com uma curva de torque bem melhor, mas uma coisa que ninguém falou, eles tiraram o tanquinho de gasolina, e isso melhorou, isso não, mas várias outras coisas melhoraram, principalmente a partida, eu vou mostrar para vocês aqui, o tempo que demora, para ligar, esse aqui o 2017, e depois o tempo que demora o 2015, preste atenção, então como vocês podem ver, ele pegou bem mais rápido, fazia uma semana que eu não ligava o carro, só bati o arranque e ligou, isso num primeiro momento, pode parecer até besteira, mas na verdade no dia a dia, isso faz muita diferença, porque tu vai ligar o carro, o modelo antigo da minha esposa, tu bate o arranque, e às vezes tu tem que bater duas, três vezes até ele ligar, porque ele demora um pouquinho mais, aquele meio segundo, não sei exatamente quanto é a diferença, mas aquele meio segundo, que dá de diferença, que demora mais no antigo, às vezes incomoda, uma outra coisa, que eu acho que vocês devem estar percebendo, é a questão do ruído interno, olha o carro na marcha lenta, como ele está, ele está aquecendo ainda, depois ele fica um pouquinho mais silencioso, mas tu não escuta muito barulho, desde a partida dele, vocês podem ver que ele é um carro, extremamente mais silencioso aqui dentro, do que o 2015, talvez vocês não estejam percebendo, mas o ruído interno, realmente ficou melhor, dá para escutar, eu acho um barulhinho de, tipo uma máquina de costura, assim, um tec, 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 isso é do motor, é normal, é que nessa versão 2015, o isolamento interno, não era tão bom assim, quanto na versão 2017, a Toyota realmente caprichou, e melhorou bastante, a questão do ruído interno, eles melhoraram, a questão da espessura dos vidros, e tal, mas tem mais coisa, tem mais isolamento acústico, dá para perceber, que eles realmente investiram, mais tempo e dinheiro, nessa questão do isolamento interno. Uma outra coisa, que eu achei, que ficou muito boa, uma direção elétrica, a direção elétrica do 2015, ela já era bastante leve, então, isso não era um problema, a leveza dela não era um problema, mas a resposta dela, não era muito real, tu estava dirigindo, ela e parecia que estava dirigindo, um videogame, não tinha, tu não sentia muito, o que estava acontecendo, com o piso, com o carro, a resposta era meio, assim, como é que eu vou explicar, não era muito real mesmo, então, eles recalibraram a direção, e ela ficou, continua bastante leve, continua bastante fácil de usar, porém, o que eu percebi, realmente, é que, ela agora, tu tem uma sensibilidade muito maior, não parece mais tanto com o videogame, lógico, um carro sem direção hidráulica, ou sem direção elétrica, tu sente exatamente, o que está acontecendo, não é esse o caso, mas, não ficou ruim, bem pelo contrário, ficou bem melhor. Uma outra coisa, que eu acho importante falar, é essa questão dos bancos, esse aqui é o XS, e isso não mudou, eu acho que, de repente, tem mudado o grafismo e tal, mas, a qualidade do tecido dos bancos, do XS para o X, que é o da minha esposa, é muito diferente, o XS é muito melhor do que o X, então, vocês podem ver, esse banco aqui, ele é bem mais simples, é o modelo X, acho que não mudou isso para o 2017, mas, o tecido, ele é um tecido mais comunzão mesmo, então, vale a pena pegar um XS, que o tecido do banco é bem melhor. E, uma última coisinha que eles colocaram, que eu realmente não tenho usado muito, mas eu acho bastante interessante, para quem está pegando estrada, é esse apoio de braço aqui, para o motorista, então, já que você tem o carro automático, você não vai ficar trocando de marcha o tempo todo, não vai ficar mexendo nisso aqui, esse apoio de braço aqui, ele ajuda bastante, você se sente bem mais confortável, enquanto você está dirigindo, e fazendo longas distâncias. um ponto que me incomoda, eu sou um cara de 1,82m, e aí eu estou fazendo as curvas, às vezes, dependendo da posição, ele pega ali, aquela alavanquinha do piloto automático, ela encosta no meu joelho, isso é bastante comum, não é uma nem duas vezes, não chega a trancar, mas ela dá uma batidinha, ela dá uma encostadinha, quando eu estou fazendo uma curva. E era isso, Grisada, espero que vocês tenham percebido, a Toyota realmente está de parabéns, ela melhorou muito o carro do modelo anterior, para esse 2017, e se vocês não estiverem preocupados com a beleza do carro, porque realmente eu não acho o carro bonito, tecnicamente ele é perfeito, eu acho ele a melhor opção no mercado. Valeu!